Salve, salve família! Sou o Felipe da Tribo Skate Shopping, se liga só, hoje eu vim mostrar pra vocês o modelinho da Owls na Carato. Esse é o primordial da linha da Owls aí, ele é um tênis com mais de 50 edições, feitas aí de 2010 pra cá, né? Na Carato aí, pra quem conhece aí na cena do skate, é uma lenda, é um cara que se profissionalizou muito cedo, com 14 anos. Andava em street, em verte, e aí a Owls, né? Chegou, fez a cena com ele aí, de colocar ele no time aí em 2009, né? 2010, eu acho que relembrando é isso. E hoje a gente tem esse monstro aqui na loja, ó. É um tênis super legal, né? Preparado pra skate também, com uma sola em latex, é uma borracha chamada A+, né? Da Owls. É... Trabalha também num conforto e amortecimento, né, família? Na palmilinha, ó, que é a Circular Light, né? A Circular Light é uma palmilha em EVA, aí tem todos os pontos anatômicos aí pra pisada, pra absorção de impacto. Tanto pra você que é skatista, pra você também que quer um tênis confortável aí pro seu dia a dia. Então aí você tem o Na Carato da Owls, família. O Na Carato eu tenho ele aqui, ó, no branco gelo. Aí tenho ele também no All Black, família, que daí ele é um loninha, né? Também. Tenho ele no tradicionalzinho, ó, PB, que é o Black & White, preto e branco. Esse é um clássico, né? Da Owls. Na Carato, preto e branco. Aí temos também, ó, o Na Carato Black Gun, né? Bem legal, ó, os detalhes dele. Sola Gun, né? Aquela sola de latex tradicional. E temos também o Na Carato em sintético liso, né, família? Que aí é um pouco mais fácil pra limpeza também. Todos eles têm um cabedal reforçado, né? É uma língua também bem flexível, bem confortável pro seu dia a dia e pro seu rolê de skate, família. Pra você que navega na web aí, quer comprar um produto nosso, Tribo Skate Shopping, linka lá, www, vai aparecer aqui embaixo, ó, www.triboskateshop.com.br Você já vai conhecer nossos produtos, né? Pra você que ainda não conhece também a Loja Física, é só chegar. A Loja Física fica em Ourinhos SP e também em Santo Antônio da Platina, família. Valeu, esse é a Owls. Vem conferir aqui com a gente. Você só encontra na Tribo. Tei!